Eu sou o peixe a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário, sem ter feito o que eu queria Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encontre um dia Solitário, sem ter feito o que eu queria Eu sou o peixe a Deus Em justiça não me seja indiferente Pois não posso dar a obra fácil Se já fui machucado brutalmente Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente É um monstro grande e pisa forte Toda pobre e inocência desta gente É um monstro grande e pisa forte Toda pobre e inocência desta gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto